Como foi a sua preparação, sua preparação corporal? O Christian preparou o filme, queria que você contasse como foi. Sim, primeiro o Alain convidou os bailarinos, um casal de bailarinos, que foi a Vila Mares e o Fowler, que é um casal muito chique que tem lá em Fortaleza, eles são novos, mas tem um histórico muito grande do trabalho deles. Eles também, a princípio, ficaram meio inseguros de pegar uma atriz que nunca dançou, é que só sabe mesmo o nome bailarina, né? E aos poucos eu fui relaxando com isso, porque ela foi assim muito incrível. Ela sentava no chão, botava minhas pernas assim horas e ele esticava minhas pernas e quando esfriava todo esse movimento, aí eu ficava toda dolorida, cansada. E daí eu comecei a ficar mesmo 24 horas em casa, os dois meses, vestida de bailarina, dormia com as sapatilhas para acordar. de manhã já ficava assim, lavava os pratos, fazia as coisas todas para poder eu buscar, além de tudo, uma naturalidade. Mas eu tinha que criar essa postura de bailarina, sabe? Passei dois meses fazendo aula de balé, aula de piano e aula de canto também. Oh, que beleza! Aí pronto, aí esfriamos uma semana, eu voltei para João Pessoa, aí Alan pegou mais duas semanas, só de balé, mandou os bailarinos para lá, para João Pessoa. Depois ele mandou o preparador para juntar eu, Zezita e Soia, e foi assim incrível, porque o nosso preparador, que foi o Christian, ele também trabalhou essa questão da postura, sabe? O tempo todo, e ainda teve também pilates, Alan investiu muito nesse processo de criação, sabe? Que lindo, Alan! E eu amei, assim, porque fazia muito tempo que eu não pegava uma protagonista e estava com muita sede, né? Ah, também quando a senhora pega, né minha filha? Olha, mas que quando pega, assim, para sempre a gente tem na memória. Bom, agora vamos fazer um pingue-pongue aqui. Ok, um pássaro, meu pai, um país, Brasil, um canal, esse, um botão, inscreva-se. Muito obrigado pela sua presença no nosso programa e para mais vídeos como esse, inscreva-se no canal do Canal Brasil. E aí Eu sou a TiVoc equipment, eu sou a TiVoc e e Clique, 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 clique.